Bem pessoal, estamos aqui em Palmares Junho de 2014, hoje é o que? 22 de junho, né? Estamos aqui nessa ponta Comendo aí na BR-01, então eu entrei Vou mostrar uma situação aqui no Rio, na Costa de Água Aqui é o Rio de Janeiro, é um pouco de lá Ali, um patroeteiro, um pouco de aqui Não precisa ser, já está funcionando ali o estado, né? Aqui é o Rio Aqui está com bastante valorizado, hein? Tem chovido bastante, vamos mostrar aqui Mais verdade, a gente está aqui em cima da ponte, né? A ponte que é a cidade de Palmares Aqui é o bairro da Coato do Rio. Estamos aqui só para mostrar um pouco da situação aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do país está viável, está chovendo a destino do Rio. Está acompanhando o canal, é uma vida atualizada, vendo como é que está a situação aqui. Com umaonte, essa chuva aqui, está com um grande juro. Um mês bastante chuvoso, né? Para você que está acompanhando aí, deixa seu like, deixa seu comentário com essa aqui. É a cidade de Palma, aqui no Rio de Janeiro. É a cidade de Palma. É a cidade de Palma. Como é que está? Você está acompanhando aí uma lista de água. Um pequeno vídeo aí só para você. Está bem informado, deixamos aqui assim. É o volume de água, mas não tem risco de enchente não, pessoal. Ficar tudo tranquilo aí, né? Só mostrando aqui um pouco do Rio Una, que passa aqui na cidade de Palma. Passa aí na cidade de Água Preta. Esta é a situação de momento aí. É o Rio de Janeiro. Então, deixa esse dia de chuva ali no Rio de Janeiro. Aqui é a cidade de Palma. Aqui é o Rio de Janeiro. Não tem risco de enchente não, é o Rio de Janeiro. Tem risco de enchente não, não tem risco de enchente não, não tem risco de enchente não. Que é o Rio de Janeiro. É o porto aqui. É o porto aqui. É o luar do mar, não sei o que está aí. É o rio de fantasia. O meio de água mais de selo, as delas, não sei lá, gostaram de ser bem doado. Deixa o Rio de Janeiro bastante certeza aí. Mas, tudo tranquilo, eu vou no de água normal, como vocês podem ver aí, imagina que eu vou em cima da ponte, esta é a situação de fogo aqui, aqui passa bem para o mar, está ventando bastante com essa chuva ali, portanto é isso aí, é aqui, vamos lá, atualizar a situação E aí E aí E aí E aí a imagem aqui de cima da ponte o que é essa? ae 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 ae